Assista agora o programa Titio Doni na TV A gente do Rio de Janeiro que vê o nosso programa através da internet Que ligam pra nós, ligam pra eles através aqui do nosso programa Pra mim é motivo de muito orgulho ter esta dupla do porte desses meninos É o pai e o filho gente, tal pai e tal filho Uma voz completando a outra É com muito carinho que o nosso programa infesta A festa dos sete anos do nosso programa Eu estou muito orgulhoso por receber esta dupla gente Tenho certeza que vocês vão gostar Riozinho, Filho Pródigo, O Silêncio e por aí afora gente São dezenas e dezenas de sucesso Brasil, receba com todo carinho esta dupla que canta com o coração Jorge Luiz e Fernando Eu tinha bongado de corte, eu tinha bongado leiteiro Eu tinha um bom cavalo e um abundante celeiro Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio E por toda redondeza queriam ouvir meu ponteiro Mas por causa de dois olhos claros que brilham como o luar Eu disse meu pai vou embora, vou procurar Sem ela não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Foi companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi mal pra filho e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela num bar Ai, ai, ai Rindo e bebendo com o outro Meu Deus que tristeza está Então resolvi voltar No longo caminho da volta Com vergonha e na solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais e por meus irmãos Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz Retornou Foi as quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Montado em um burro turdilho Apiou e me disse bom dia O bolso da baldrana ele abriu Uma cara do rapaz Me entregou e de novo Montou no seu pulo e sumiu Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu, me olhou e sorriu É convite pra ir numa festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Avisou o vovô e o titio Todo mundo ficou tão contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra vencer nós nesse campeonato Nem com o sindicato Ninguém conseguiu Fazendeiro que mandou convite Mora lá do outro lado do rio Ele pensa que não vamos lá Mas nós somos caboclos de bril A peteca aqui do nosso lado Até hoje o chão não caiu Quando nós chegamos no catira Um violeiro papudo sumiu Só cantamos moda de campeão E o tal que era bom nem sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esses tais violeiros famosos Que na hora a voz engoliu O festeiro ficou pensativo Mastigou o cigarro e cuspiu Você é o violeiro batuta Quem falou pode crer não mentiu Muitos deles de novo tentou Mas o peito falhou E a voz não saiu A viola compreende encomenda Nosso peito é tratado e sadio Nessa festa não repite moda Nem aquelas que o povo pediu Quem repete é relógio de igreja E também o cantar do tisiu E agora com essa vitória Muito mais nossa fama subiu Não adianta ninguém discutir Só cantamos aqui Porque o povo pediu Todos nós O lugar onde me escondo é um barraco na favela Divisa de São Caetano, pertinho da Vila Bela Na porta tem duas tábuas e mais duas na janela As paredes de caixotes, fechadura de tramela Mas lá no meu barraco, que mais me enche o saco Só tem chuchu na panela Nesta nossa vida louca, que parece uma novela Alguns ganham mensalão, outros ganham bagatela Quem ganha mais come carne, queijo, fresco e mussarela Quem ganha pouco se vira com pãozinho e mortadela Mas lá no meu barraco, que mais me enche o saco Só tem chuchu na panela Minha mulher é a seta, diz que eu sou o pior que ela Ela não gosta de mim e eu também não gosto dela Hoje cedo numa briga, eu dei um supapo nela Ela pegou a vassoura, quebrou na minha costela Mas lá no meu barraco, que mais me enche o saco Só tem chuchu na panela Quando eu saio de casa, ela espia da janela Eu sei que ela deseja que um carro me atropela Daí eu vou no boteco, mando um pingão da goela Meu tiragosto é um pepino cortadinho de rodela Mas lá no meu barraco, que mais me enche o saco Só tem chuchu na panela Se eu vender o barraco, passo a mão nas quirela Vou sumir pra outro estado, dei sas de vida pra ela Passo na casa, baria, compro uma mala amarela Eu vou pro Rio de Janeiro, ser sambista da portela Aqui no meu barraco, nunca mais me enche o saco Esse chuchu na panela Que coisa bonita, hein? Fernando, Jorge Luiz, que prazer ter vocês aqui no nosso programa Celebrando a festa dos sete anos Vocês fazem parte do meu primeiro ano que vocês estavam aqui E hoje no sete vocês estão também, viu? Que prazer, rapaz, muito obrigado, viu? Como eu gosto de vocês, de coração, cara Eu agradeço a todos vocês Fernando, que talento você tem, menino? Titio Doni, eu quero agradecer a você Por estar conduzindo esse programa brilhantemente Aí, quando nós viemos desde o primeiro programa Muita gente ligando pra gente A prova tá lá, ó Cadê vocês? Tá aqui, ó Filma, tô, filma aqui, ó Não sumiu, não Não sumiu, não Faz sete anos que eles vieram aqui, gente, ó Sete anos, é verdade, hein? Que foi gravado fazendo invernada, sete anos atrás E eu tô mais bonito que antes Eu tô mais bonito que antes Eu também acho, tá aqui, ó Nós mata a cobra e mostra o pau Muito bom Ou joga o pau fora e mostra a cobra morta Titio Doni, me dá licença, um rapidão Fique a vontade de você mandar aqui, cara Eu quero mandar um forte abraço para o custódio Lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, viu? Esse é nosso fã, hein? É, esse é o fã Fã, meu e seus também É, fã Eu não acreditei, o primeiro dia que ele ligou Eu não acreditei, ainda viemos aqui Ele assistiu o programa e eu não Aí ele falou Quem tá falando? Jorge Luiz Com quem você quer falar? Com o Jorge Luiz ou o Fernando? Quem é você? Custódio Custódio Ah, meu Deus Tá bom E agora? E eu quero mandar um abração Sim Para a tia Cida que tá aí Ê, tia Cida Tia Cida Beijão para a senhora aí, tia Cida Tia Carmélia Nossa Toda a família Manda o nosso amigo Zé Adão Zé Adão, colaborador Dando uma de câmera Faz parte da equipe nossa também, o Zé Adão Aliás, o Zé Adão tá com a gente ao vivo agora O pessoal de casa tá vendo a gente pelo celular do Titio Doni Abração pra vocês aí, viu Centenas de pessoas agora vendo a gente aqui ao vivo Exatamente Pelo Facebook do Titio Doni Abração pra vocês aqui, viu Estamos no Ítalo Daqui a pouquinho tem Sula Mazurega também Hoje, como diz o Caipira, viu Jorge Só tem filé hoje, viu cara Só filé, só filé, que legal E não tem costela Não tem costela, só filé aqui hoje, viu Agradecer ao pessoal pela paciência de ficar até agora curtindo aí com o nosso Né Tem uma loira bonita lá no meio, chama a Wanda E eu quero ver se eu falo com ela depois Wanda, beijo pra você, viu Beijo pra você, Wandinha Legal Ô Jorge, fala pra mim Vocês não precisam mais de vender discos, fazer show Já tão rico Já tão com a chuchu na panela Como diz o Caipira, ô Jorge Vocês já tão com a poupança gorda Não Você vê que ainda tem chuchu na panela, né Brincada Fala pra mim os projetos pra 2017 Fala pra nós Olha, sinceramente, primeiro eu quero Eu pedi a Deus que nos abençoe Para que existe assim um pessoal que pensa melhor no mundo, no povo, né E que dirija bem esse país Verdade Pra contratar, vocês fazem show com banda Ou vocês só fazem show lá na Ilha Verde De repente do cacau Ah, então tá pagando bem, que mal tem É lógico, se tiver pra contratar Jorge, Luiz e Fernando e uma grande banda Como é que nós fazemos? 99791-6233 E o DDD é 19, viu Legal Legal? Lé, Sumaré Sumaré Nós estamos lá, em Sumaré Viaja bastante Mas estamos sempre por lá Nós amamos aquela cidade, viu Fernandinho, fala um pouquinho Você quase não falou, meu filho Vamos rezar muito Amém Amém, tudo certo Amém Verdade Estamos com Deus E com Deus Todos vencem Quem tá com Deus Nunca tá sozinho, não é? Isso mesmo Verdade Tietil Dono, só uma pergunta Vocês dois tão querendo fazer dupla Os dois cantar juntos? Porque Dá uma olhada na camisa dos dois Vocês não acham que estavam Querendo trair a gente? Hã? Verdade Mas eu acho que ele vai cantar Eu só vou ouvir, viu Tô cantando nem minha mulher mais, Jorge Tô mal Muito bom Tietil Dono, muito obrigado Eu que agradeço Vamos, sei lá, um compromisso com a gente Vem pelo menos uma vez por ano com a gente aqui, Gabi Vamos assumir esse compromisso Gosto demais de vocês, cara Não vou mentir Toquei vocês, agora não tô mais no rádio Mas toquei vocês 25 anos no rádio, cara Eu sei disso Os parentes Gosto mais de vocês, cara Gosto mais de vocês Vocês, olha Talentos natos da nossa música Parabéns, Jorge Luiz Parabéns, Fernando E eu espero que Deus dê pra vocês mais uns 50 anos de vida E se possível, cantando junto aí, se Deus quiser, tá bom? Em nome de Deus, muito obrigado Poder fazer mais uma? Claro, o maior prazer Fazer um comentário Você que escolhe Você que escolhe agora Fazer um comentário Celebrando, gente A festa dos 7 anos aqui do programa do Tietil Dono E essa dupla, porque eu tenho orgulho em tê-los Não só como artistas do meu programa Mas tê-los também como meus amigos Esses meninos maravilhosos Talentos e humildade Chegou aqui e parou, gente Fora de série Por isso que Deus abençoe Essa música, filho pródigo Quantas e quantas famílias Não foram abençoadas Através dessa música Eu queria uma Você tá programado lá Não podia pedir uma não, né? Eu sou fone de carteirinha Você sabe qual que é, né? Será que eu tô pensando? É o silêncio, mas não tá Não tá, né? Não tá, mas não tem problema Não, tudo bem Não, tranquilo Sem problema Nossa, eu vou pegar um pedaço Olha o Fernando É catedrático na nota musical Vamos fazer um negócio? Tá lá Tá lá o silêncio? Não, não tá Não tá, então não tem jeito Não tem jeito Não tá lá, não tem jeito Então faz o que eles quiserem Tá aí, gente Jorge Luiz e Fernando Riozinho Meu rio pequeno Braço líquido dos campos Rodeado de barrancos Corruído pelos anos Vai arrastando folhas mortas e saudade Cor do sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Cruzando vales Cruzando vales Chapadões e pantanais Bebedouro de fardais Canto espelho de luar O seu roteiro O seu roteiro Não tem volta Só tem ida Pra findar a sua vida Na amplidão azul do mar Riozinho amigo São iguais São iguais as nossas águas Também tenho um rio de mágoas A correr dentro de mim Cruzando no mar Campos secos e desertos Cada vez vendo mais perto O oceano de meu fim Vizinho amigo Nasceste junto à colina Era o frio da água de mina E cresceu tão lentamente Marjando matas Ramagens, juncos e flores Passarinhos multicores Seguiram rosa corrente Riozinho amigo Quantas vezes assistiu A senos de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha De muitas juras de amor Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Riozinho amigo Sobre a areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas Em suas margens Se amontoam E depois alegres voam Não lhe dão gostam dos peus A brisa em crespa O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Seguem vossa correnteza O seu rosto de menino Jorge, Luiz e Fernando Na festa dos sete anos Do programa do Titio Doni Obrigado, Fernando Deus te abençoe Obrigado, Titio Doni Deus te proteja cada vez mais, meu irmão Obrigado Obrigado Parabéns Que sucesso, gente É impossível não se emocionar com uma música dessa, gente Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada por Deus Tem uma dupla do porte de Jorge Luiz e Fernando Wanderlei Cardoso Tantos outros nomes que passaram por aqui Por essa festa dos sete anos Só tenho que agradecer a Deus Por essa abenção Da gente conduzir esse programa Que digo, gente É difícil a gente fazer um programa desse Mas Devagarzinho Deus vai dando a abenço A abenço daqui A abenço dali E a gente vai chegando lá Se Deus quiser, tá bom Sétimo aniversário Às vezes me faltam até as palavras para falar A abenço dali